Então Daniel, capítulo 1, vamos abrir as nossas bíblias deste livro do profeta Daniel. Amém? Então vamos ficar em pé e vamos fazer essa leitura do capítulo 1, do versículo 1, melhor dizendo, ao versículo 6. Diz assim, no terceiro, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e assitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá e alguns utensílios da casa de Deus e estes levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Apenaz, chefe dos seus inucos, que trouxeste algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esta manhã reunidos aqui na tua casa, ô Senhor, para glória e louvor do teu santo nome. Meu Pai, eu te peço nesta manhã que o Senhor nos abençoe mais uma vez neste lugar, por intermédio da tua santa palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor, ministre as nossas vidas, aos nossos corações. A Deus, a revelação da tua palavra para esse dia. Cada dia o Senhor tem uma instrução. Cada dia o Senhor tem, ó Deus, um manar diferente. Cada dia, Senhor, a sua palavra se renova e ela se faz nova dentro de nós. E que esse seja mais um dia onde nós possamos ouvir a tua voz e ser renovados pela tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós oramos. Eu oro a ti e te agradeço. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Então, nós vamos ficar aqui no livro do profeta Daniel por algum tempo, conforme dito, conforme o Senhor for nos dirigindo a isso. Nós podemos aprender muito nesse livro e, com certeza, Deus vai nos conduzir a outros livros da Bíblia, a outras partes da Bíblia, à medida que nós formos caminhando dentro dessas escrituras, naquilo que foi o ministério desse homem, desse homem de Deus, registrado nessas páginas da Bíblia. Então, o ministério de Daniel deu praticamente durante o cativeiro. O ministério dele foi durante o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Daniel, nesse início do livro, quando ele é levado com esses jovens aqui, ele estava com aproximadamente 16 anos de idade. Então, mais 70, cativeiro quando encerrou, Daniel estava com 86, de 86 a 90 anos de idade. Então, sua vida foi na Babilônia, como profeta de Deus, como a testemunha do Senhor, Deus de Israel. O que ocorre aqui, irmãos? Logo de início, nós vemos a narrativa aqui do profeta dizendo que, no tempo do reinado desse rei, Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a citiou, e a dominou, e a cercou e lançou o seu domínio sobre Jerusalém. Então, Jerusalém estava agora sobre o domínio babilônico. Babilônia foi o grande império que dominou o mundo da sua época. Todos os reinos, povos, nações ficaram subjugados e sujeitos a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E agora, Deus é o Deus da história mesmo. Todos estavam sujeitos. Será que o povo de Israel não ia ficar sujeito? Poderia não ficar. Poderia o povo de Israel ser o único a não ficar sujeito? Assim como será o único a não ficar sujeito durante o governo mundial do anticristo. Então, nesse tempo, ele poderia ser o único a não ficar sujeito. Porém, como o povo estava em desobediência, como o povo estava desviado da palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor, olha só, o Senhor vos entregou na mão de Nabucodonosor. Então, foi Deus que entregou a sua propriedade na mão de Nabucodonosor. Não foi Nabucodonosor que tomou o povo do Senhor. Não, foi o Senhor que entregou. Porque o povo foi rebelde. Então, Babilônia estava agora dominando o povo de Deus. A origem de Babilônia, vamos ver aqui um pouco a respeito, é Babel. Aquela grande torre onde as pessoas fizeram, ali em Gênesis capítulo 11, com o intuito de tornar célebre o seu nome, com o intuito de se tornarem conhecidos e poderosos. E você vê que esse espírito, ele não deixou a terra. Aliás, espíritos não morrem. Quem morre é o corpo, é aquilo que é material. Mas aquilo que é espiritual é eterno. O que é espiritual não morre. Então, esses espíritos permanecem aí. E eles podem ser vistos em todos os lugares, assim, nessa forma de querer mostrar o seu poder, o seu poderio, os homens continuam a construir torres. Torres. Um tem que construir uma torre mais alta do que o outro para mostrar que a sua nação é mais forte. Na década de 30, em grande depressão, a passar os Estados Unidos, mas para mostrar que era uma nação forte, uma nação que ia prevalecer e já estava mostrando, dando indícios a isso, que ia sair daquela situação difícil que se encontrava, em plena recessão econômica, construíram o maior prédio do mundo, que foi o Empire States. Construíram a grande torre. E você vê que essa torre foi um sinal, realmente, de que eles passariam a dominar. E hoje, eles já não são tão fortes assim. E nós vemos que, atualmente, a maior torre que se encontra no mundo está em Dubai, é o maior prédio que existe no mundo, e lá é onde reside os maiores magnatas do petróleo desse planeta. Então, essa questão de construir torres está realmente no coração do homem para mostrar a sua força, o seu poder e fazer célebre o seu nome e da sua nação. Então, Babilônia tem essa origem debaixo desse espírito, debaixo dessa direção. Quem foi o idealizador de Babel foi Nirod, ou Nirod, filho de Cão, filho de Noé. Cão, nós falamos aqui em outro dia, e os irmãos sabem, é aquele filho a qual viu a nudez do pai, não temeu, por causa do erro do pai, ele foi amaldiçoado. Tropeçou no erro do pai. Então, a sua origem, a sua linhagem, ela é uma origem que não é abençoada, ela é amaldiçoada. E ali vem Nirod, seu neto, que dá início a Babel. E de Babel vem a origem do nome Babilônia. O significado de Babel é confusão. E aí nós temos a origem desse império, debaixo de confusão. Babilônia, ela tem um significado muito forte na Bíblia, e é muito interessante ela aparecer aqui, nesse livro de Daniel, e nós podermos discernir um pouco desse significado dela. Ela aparece no começo da Bíblia, em Gênesis, aparece no meio da Bíblia, como nós estamos vendo aqui, e ela vai aparecer no final da Bíblia, em Apocalipse 17. Então, ela está em toda a Bíblia, ou seja, Babilônia está em toda a história da humanidade, ela está presente. Como ela está presente hoje? Hoje ela é a Babilônia de Apocalipse 17, mas ela está presente hoje. Aí, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, é um império presente, debaixo desse espírito de domínio, de subjugar os povos, embaixo de uma cultura religiosa, filosófica, escravizando os povos, e nessas circunstâncias, escravizando o povo de Deus. Olha a intenção de Babilônia. Ela tem o domínio das mentes do mundo, das nações, ricos, pobres, grandes e pequenos, mas o alvo dela principal é dominar o povo de Deus. Não é apenas dominar as nações em si, ela não se contenta com isso. E isso mostra que o objetivo dela mesmo é o povo de Deus. Se ela não tiver o povo de Deus debaixo do seu jugo, ela é incompleta. Ela não se satisfaz. E aqui ela chega na pessoa de Nabucodonosor para dominar a nação de Abraão, o povo de Israel, o povo de Deus. E assim ela o faz. por 70 anos. Agora você veja. Esse estudo aqui vai ser, graças a Deus, não vai ser um estudo simples, não. Vai ser um estudo muito bom para a gente. Após o povo sair do Egito, você pensa assim, os problemas foram resolvidos. Saiu do Egito. Saiu da escravidão. Vim para a igreja. Todos os problemas foram resolvidos. Sair do Egito do mundo, sair da escravidão do pecado. Tudo está resolvido. Levou os desportes do Egito, pronto. Tudo está resolvido. Temos o dinheiro para começar uma nova nação. Nada disso. Você tem uma caminhada para fazer cheia de desafios. Você tem uma caminhada para fazer que tem que ser de testemunho e de fé em Deus. E isso vai ser superando obstáculos, superando circunstâncias difíceis, adversas. E vai ter a situação em que o inimigo, que é a Babilônia, vai querer lançar mão sobre nós. Lançar influência sobre nós. Então, sai do Egito. Simboliza o mundo. Mas ainda tem que enfrentar uma Babilônia, que significa um sistema dominante. Religioso e filosófico. Domina. Que escraviza. Então, o povo ainda teve que passar por isso aqui. E nós também, espiritualmente falando, estamos nas mesmas circunstâncias que Israel estava. Babilônia, hoje é espiritual. Então, Israel foi levado para um território, para uma cidade, que era a capital do mundo, e ali foi escravizado. Fisicamente, ele estava naquela cidade. Evidentemente. Trabalhando para Nabucodonosor, prestando serviço à Babilônia. E espiritualmente, nós não estamos, o povo de Deus não está sujeito a ser levado cativo para uma cidade, para um local, para um território. Mas existe um território no campo espiritual onde as mentes são levadas, onde as almas das pessoas são escravizadas e elas são mantidas ali. E elas estão em Babilônia ou debaixo da influência de Babilônia e não sabem. Elas estão cativas. Você vê que é um nível diferente de sujeição, mas que é real. Se não fosse, João não dizia lá em Apocalipse, sai dela, povo meu. Veja bem, ele não está dizendo, sai dela, homem, se converta. Sai dela, mulher, e se converta ao Senhor. Não, sai dela, povo meu. É o povo de Deus aqui. É o povo de Deus aqui em Daniel, no período de Nabucodonosor, e é o povo de Deus em Apocalipse, em uma questão espiritual. é tudo o povo de Deus. É o povo de Deus. O objetivo dela é maior. Então, ela é esse sistema religioso e filosófico que escraviza hoje e aparece lá em Apocalipse 17, embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus Cristo. é o que ela sente mais prazer. Não é isso? Que a embriaguez promove, ou então ela traz para quem se embriaga naquele momento ali, ele não quer, né, prazer. Então, o prazer dela é se embriagar com o nosso sangue. Esse é o prazer de Babilônia. Como foi ali nas arenas, como foi nas perseguições dos mártires, começando por Estevão, e esse espírito babilônico já estava ali no sinedro. Já estava ali. O sistema religioso, filosófico de Babilônica já estava ali. Tanto é que martirizaram a Estevão. E ali estava começando o cálice da sua embriaguez. Dali foi transferido para Roma fisicamente, porque Roma também perseguiu a igreja de uma forma ferrenha nos primeiros séculos. E lançava nas arenas, aos leões, e colocava para queimarem estacas. Nero fez isso, colocou os cristãos no seu jardim para iluminar a noite. Eles ficavam queimando nas estacas para iluminar os jardins de Roma. E ela foi fazendo isso até o período em que ela deixou de ser física para se tornar espiritual, se tornar Roma papal. Esta Roma que também é Babilônia do capítulo 17 e que também perseguiu aos cristãos e se embriagou com o sangue deles. Porque após ela se tornar, vamos dizer assim, essa Roma papal foi o sistema religioso e filosófico de Roma a partir de Constantino em que o cristianismo estava sendo oficializado ou paganizado, ele se tornou semelhante àquele sinédrio que tinha se casado com o Estado na época que Jesus Cristo chegou. Quando Jesus Cristo chegou, o sinédrio estava casado com o Estado. O poder sacerdotal era um poder de governo. Ele tinha se casado com o Estado, com o sinédrio. As casas dos sumos sacerdotes eram semelhantes à casa de Herodes. Havia guardas, havia todo um governo que tinha o poder religioso e o poder político na mão do sinédrio. Então, ela recebe o poder religioso e o poder político através de Constantino. e ali começa esta Roma que também escraviza, que também domina e quem não se sujeitasse a ela ia para a fogueira e ia ser martirizado. E aí é o mesmo espírito que nasce na Babilônia e continua subjugando, que é o espírito do sistema que aprisiona o homem. Dentro de uma religião, dentro de uma filosofia. Sistema. O problema não são pessoas, mas o sistema que está por trás dele, que é maligno. Seja ele religioso, filosófico, seja ele do catolicismo, seja ele denominacional. É o sistema que escraviza a pessoa e cega ela para a palavra completamente. da mente. Ela é essa que aparece também em Apocalipse 17, escravizando as pessoas dentro de um sistema religioso, a qual o apóstolo diz, sai dela, povo meu, para que não seja condenado com seus flagelos que virá sobre ela. Pois bem, versículo 2, ele está dizendo que foi o Senhor que entregou nas mãos, que lhe entregou nas mãos a Joaquim, o rei, nas mãos de Nabucodonosor. E alguns utensílios da casa de Deus, foi para onde? Na casa do tesouro do Deus Babilônico. Babilônico. pode imaginar isso? Aquilo que era consagrado a Deus. Aquilo que era tesouro da casa do Senhor. Foi parar como tesouro na casa do Deus Babilônico. Foi subjugado completamente por o Deus Babilônico. A casa de Deus subjugada por um Espírito Babilônico. De onde vem as idolatrias? Tudo vem daqui. De onde vem as idolatrias, as feitiçarias, os dogmas, a sensualidade, o culto pagão, as abominações, tudo o que tem de errado que se infiltra no meio do povo de Deus vem disso. Esse Espírito quer dominar até as entranhas e subjulgar a ele. E aí as pessoas ficam dominadas, não sabem o que é certo, não sabem o que é errado. Homem se comporta como mulheres, mulheres se comportam como homens. Dentro da casa de Deus não há pudor, não há temor, é sensualidade, idolatria, mundanismo, todas as coisas misturadas. Por quê? Porque os utensílios da casa de Deus, ou seja, as coisas de Deus foram subjugadas. Aquilo que era de Deus foi subjugado. Aquilo que era de Deus ficou debaixo de outro Espírito. Então, isso acontece hoje e nós podemos ver isso nitidamente, claramente, basta você ligar a sua televisão. Você enxerga isso nitidamente, claramente, porque você consegue identificar em pouco tempo e até em nosso meio, em qualquer outro lugar, na vida de uma pessoa chamada cristã, seja ela pastor, seja o que for, você consegue identificar, se você estiver no Espírito de Deus, influências mundanas e malignas, por que não assim dizer, por trás daquela pessoa. Subjugada por um Espírito na casa de Deus. Como os sacerdotes estavam. na casa de Deus, mas subjugados. Subjugados por Espíritos. E a pessoa, a partir desse momento, ela segue uma religião, ela não segue a Bíblia, ela não segue a Palavra, mas ela segue uma religião, ela segue uma tradição herdada, ela segue um modismo adaptado pela igreja, ela segue um movimento, ela segue uma festa, uma festividade, uma maneira de se cultuar, descontraída, ela segue esse tipo de coisas. e a Palavra de Deus, ela é negligenciada, a Palavra de Deus, ela é, ela não é revelada em seus corações, porque ele é posto um véu, um véu da religião, um véu da cegueira espiritual, colocado por esse Espírito. Por quê? Porque as coisas ali foram subjugadas. Babilônia foi que colocou as suas garras lá dentro, sitiou e colocou as suas garras dentro da casa que deveria ser de Deus. No versículo 3, você vê o seguinte, que ele levou os tesouros da casa que era de Deus e colocou na casa do seu Deus. Subjugou Jerusalém com o povo que era o povo de Deus, começando do rei. depois ele pegou os jovens da linhagem dos nobres com todo um potencial e levou para prestar serviços ao rei. Aquilo que tinha de melhor ficou debaixo dos pés de Nabucodonosor. É exatamente isso que o diabo faz. Aquilo que tem de melhor no ser humano, ele coloca debaixo dos seus pés. A sua beleza, o seu potencial, a sua capacidade, a sua inteligência. Tudo que ele tem, ele coloca para ele, para os seus serviços, para a sua glória, para a sua satisfação. Eu fico impressionado como 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 você é até uma coisa interessante isso. Aqui diz que ele pegou os jovens da linhagem real, dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Você já viu como o diabo usa a beleza das pessoas? ele usa aquilo que é bonito. Você vai reparar quantas pessoas belas e formosas perdidas. Parece que as pessoas mais perdidas do mundo são pessoas belas e formosas. se você for avaliar, parece que é isso. E o espírito entra por trás daquela beleza, daquela formosura para explorar mais ainda e a pessoa se tornar vulgar, se tornar baixa, se tornar uma pessoa que quer exibir e mostrar a sua beleza. Mas o que está ocorrendo? O diabo está subjugando o que tem de melhor naquela pessoa, humanamente falando, ele está subjugando. A sua aparência, a sua origem, a sua beleza está sendo subjugada. Está sendo usada. Quantas pessoas, isso aqui é até para acordar a gente, mas quantas pessoas vão ser mandadas para o inferno por causa da sua beleza? Era melhor ter nascido feio. Se você olhar a grosso modo. Por quê? Porque a sua beleza foi totalmente entregue nas mãos do diabo para seduzir as pessoas para ser esse instrumento na mão de Nabucodonosor. A beleza dele o levando para o inferno. Que coisa! A beleza dela, do seu rosto, do seu corpo, dos seus cabelos, a levando para o inferno. Por quê? Porque está nas mãos do diabo. Está subjugado. Ele ia pegar aqueles homens para estar próximo a ele, certamente para ter uma influência sobre o povo. Para lancer uma influência sobre o povo. Então, essas pessoas, elas têm influência. Todo mundo olha para elas e quer ser igual. Por quê? Porque é bonito. Porque tem bom gosto. Porque seduz. Porque atrai os outros, atrai os homens, atrai as mulheres. Então, se torna uma influência. ele selecionou aqui com objetivo, com propósito. Então, o diabo seleciona também as pessoas com objetivos, com propósitos. Trata bem. Vocês vão comer do melhor, vocês vão... Tenham um bom tratamento. Tenham uma boa vida. com propósito de subjugar mais outros. Uma multidão. De lançar influência. Tudo na maior astúcia. O inimigo assim o faz. Usando o seu poder de influência. Que é a mídia, que é a televisão, que é as igrejas também. projetando sobre o povo. Quem está na frente projeta sobre o povo. Projetando sensualidade. Projetando coisas contrárias à palavra. Usando homens belos, mulheres belas. De boa linguagem. Que venha de uma linhagem nobre. Ou seja, poxa, ele é próspero. Ele tem uma boa posição. Ela tem uma boa posição. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ela. Eu quero ser bonito daquela maneira. Eu quero usar aquelas roupas tão bonitas. Tudo para que isso? Jogando a projeção de um espírito sobre o povo. Que no geral não se enxerga o mal. De imediato. Ou de cara. Você não enxerga o mal naquilo. Você enxerga uma coisa interessante. O mal, ele nunca vem feio. Aquela fruta que Eva comeu, a Bíblia diz que ela era formosa. Ela não era feia. Quem é que vai ser atraído pelo feio para comer? Uma comida feia, uma comida sem higiene. Uma fruta lá toda cabeluda, cheia de espinho. Eu vou chegar perto daquilo para comer? Não. Ela era bonita. Ela era bonita. ela era desejável. É o mesmo espírito que estava ali no Éden. Todos esses espíritos imundos, eles estão dentro de Babilônia. E o prazer deles, o objetivo deles, como foi aqui em Daniel, é o de Apocalipse 17, é subjulgar os santos. é se fazer de bom, é projetar a sua influência dentro deles para no final beber o seu sangue. É levar para o palácio, dar finas inguarias, vestir belas roupas para no final mandar para o inferno. Ou então, se o contrariar, jogar numa fornalha de fogo. Me contrariou, então vai para a fornalha. Não foi assim lá na frente? Nabucodonosor não quis nem saber se eles eram jovens próximos a ele, se ele tinha dado os melhores manjares para eles, se eles tinham lhe ajudado em algum momento. Não quis nem saber. Não teve um pingo de misericórdia. Satanás, ele não tem, não existe misericórdia nele. ele faz todo esse cenário aqui de aparência boa, de posição boa, de beleza, de conforto, de boa comida para depois jogar no fogo. Para depois jogar no fogo. Aí existe um grande problema no meio do povo cristão, que está no meio da igreja, do povo de Deus, que o povo não consegue discernir o que é o verdadeiro amor. E eles não conseguindo discernir o que é o verdadeiro amor, eles pensam assim, poxa, como esse rei é legal? Como esse pastor é legal? Como esse irmão é bom? Como esse pastor é bom? Como essa igreja é boa? Só tem gente bonita. Todo mundo próspera. Só come do melhor. como ele é bom, mas qual era a influência? Ou melhor, qual era o objetivo? A ração diária, quem diz sou eu. O que você vai se alimentar, sou eu que dou. Você vai comer daquilo que eu disser para você comer. era Nabucodonosor, era Nabucodonosor, era o próprio rei, era o próprio diabo que os alimentava. Poxa, mas ele é muito bom. Ele nos ama. Só fala em graça, só fala em misericórdia, só fala em amor. Poxa, como ele nos ama. É queridinho para cá, é amadinho para lá, é tapinha nas costas para cá. Poxa, como esse pastor nos ama, como ele nos ama. E as pessoas não entendem que o verdadeiro amor, ele não é assim. O verdadeiro amor, ele não é só demonstrado em palavras, em afagos, mas também ele é demonstrado em sinceridade, em verdade, em correção. Deus corrige a quem ama. Aqui eles poderiam dizer, poxa, Deus não nos ama, mas ele nos mandou cativo para a Babilônia. Daniel não podia dizer isso? Poxa, quem ama é o rei, olha só. Deus nos abandonou, lá eles não tinham pão, não tinha nada, os muros estão queimando no fogo, mas aqui, a gente come do bom e do melhor. Então, quem realmente amava? Era Nabucodonosor ou era Deus? Que permitiu que eles passassem por aquilo, por causa da desobediência deles? porque eles não queriam o que era verdadeiro? Eles não queriam a sinceridade? Tem pessoas que não querem a sinceridade, elas não querem o verdadeiro. Elas querem uma fantasia, elas querem uma ficção, elas querem viver num mundo que não existe, que é o mundo hoje da psicologia que educa as crianças. Não se pode falar de coisas ruins para as crianças, só de coisas boas. Não pode se demonstrar para a criança que existe dificuldade na vida, só coisas boas. Não pode corrigir, não pode bater na criança. E vai tirando a criança da realidade da vida que existe frustrações, que existe decepções e coloca ela num mundo que não existe. E quando ela entra em sua maturidade para ter que enfrentar a verdadeira realidade, ela não tem estrutura, não tem paciência, não tem condições nenhuma para encarar os desafios da vida. Para encarar um casamento. Nunca ouviu não, porque não pode dizer não. Então, isso não é amor, gente. Isso é que o diabo lança sobre as pessoas. E as pessoas acham que isso é amor, mas não é. Porque isso está enganando as pessoas. Isso é iludir as pessoas. Pessoa que é educada assim, ela se adapta fácil em uma igreja de ilusões. que a pessoa fica ali ouvindo só palavras afáveis e coisas. Poxa, mas que maravilha. E aquela pessoa não é preparada para o verdadeiro combate da fé. Aquela pessoa não escuta nenhum não na igreja, só assim. Como a psicologia moderna diz para fazer com a criança. todo o sistema babilônico influenciando a educação, as famílias e a igreja no mesmo espírito. Mas o final é o quê? É uma fornalha. Como eu poderia amar alguém e enganá-lo? Isso é verdadeiro amor? Alguém se colocar no púlpito e dizer que ama e não te diz a verdade sobre a Bíblia. Isso é verdadeiro amor? É esse amor que você quer? É esse amor que você busca? Como é que eu posso ser um pai que não esclareça o meu filho sobre as realidades duras da vida? Isso é verdadeiro amor de pai? Que cria uma fantasia para a criança? Que ela não pode se machucar, não pode tropeçar? Tudo na vida dela tem que dar certo. Se ela reclama de uma coisa numa atividade que ela está fazendo, não vou tirar porque meu filho está reclamando. Ele tem que aprender a viver com o contraditório na sua vida. Eu não estarei amando se eu fizer isso. se eu tirá-lo do colégio porque ele chorou. Se eu tirá-lo de uma atividade porque ele disse que não quer ir mais. Eu não estarei amando se eu fizer isso. E o pastor não ama quando ele é omisso com a verdade, com a igreja. Ele é um enganador. Ele é um falso. Ele está debaixo desse espírito babilônico. mas as palavras afáveis conquistam os corações. E aqui você diz, olha, olha que coisa interessante. Entre eles achavam-se quatro. Versículo 6. Ou você pensa que os nobres que foram levados lá para a presença do rei eram só esses quatro? A linhagem real que foi levada para a presença do rei era só Ananias, Misael, Azarias e Daniel? Não, eram muitos. Eram centenas de jovens que estavam na mesma situação, que iam passar pelo mesmo processo. que iam comer a mesma comida, que passaram pela mesma seleção. Havia vários, mas dentre esses haviam quatro. Existe toda uma estrutura de igreja, de povo de Deus, seja na Assembleia, na Batista, onde quer que seja, existe toda uma estrutura mundial, mas dentre estes existe o que são filhos mesmo de Deus. Existem os Ananias, os Daniel, os Azarias, que não deixarão subjugar por esse espírito babilônico de Nabucodonosor, que não ficarão contentes com as iguarias do diabo. O diabo não oferece coisa ruim. Ele não é burro. Ele oferece coisa boa. Ele não oferece prato ruim. Ele oferece iguarias as melhores, como ele fez para Jesus ali, todos os reinos te darei. Tudo isso será teu. se prostrado e me adorares. Jesus nunca disse que não era dele, porque é, é o Espírito, é Nabucodonosor, a terra estava na mão de Nabucodonosor, a terra está na mão desse espírito, o mundo jaz no maligno, está na mão desse espírito. Agora, os Ananias, os Azarias, os Daniels têm que se posicionar, porque se eles se posicionam, pode haver todo o domínio babilônico, nós somos maioria no meio deles. Daniel era maioria ali na Babilônia, não teve rei que cortasse sua cabeça, não teve cova dos leões que o destruísse, um homem, um velho. Então, não é, é isso que esse espírito engana as pessoas e as igrejas, porque não é, você não tem que fazer aliança para poder ficar protegido, porque a tua proteção vem de Deus. Se a aliança vem, não tem que partir de mim, se o favor vem, não tem que partir de minha iniciativa, como aconteceu com os outros reis que quiseram favorecer Daniel, mas não partiu de Daniel aquilo, Daniel não buscou aquilo, é completamente diferente, ele não teve que propor nada para Darío, para quem quer que seja. Então, dentre esses, haviam esses aqui, que não aceitaram as iguarias, que não aceitaram os pratos. Olha, esses homens tinham tudo, aí você vem, poxa, o pastor falou contra a boa aparência, não, mas esses homens tinham boa aparência e não se deixaram levar. Esses homens vinham de linhagem nobre, mas aquela linhagem nobre não estava dentro do seu coração. Esses homens tinham, eram versados, eram instruídos, mas a sua confiança não estava nisso. e quando eles foram selecionados ali para ficar, para assistir na presença do rei Nabucodonosor, primeiro passar por aquele período de três anos, de boa comida, de bons tratamentos, sendo instruídos na cultura e na língua babilônica, ou caldeia. Aprender a língua e aprender a cultura, você vai se tornar um cidadão babilônico. Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Olha, irmão, não é porque eu faço faculdade, não é porque eu estudo a cultura desse mundo, dos povos, e tudo que eu tenho que me tornar um mudano, que eu tenho que me tornar um ateu, que eu tenho que me tornar um crítico das coisas espirituais, da Bíblia, como muitos fazem, só porque estão estudando uma cultura medíocre, medieval, contemporânea, só porque estão tendo um conhecimentozinho a mais, começam a se tornar secos, incrédulos, resistentes à palavra de Deus, porque estou abrindo minha mente, está abrindo sua mente para lixo, está abrindo sua mente para coisas do homem, para informações somente que incham, que te enchem de conhecimento e que não consegue fazer mais nada para você a não ser isso, é te dar conhecimento, conhecimento. E de conhecimento sobre conhecimento, o homem chega à conclusão que ele não sabe nada. E aí, se ele for um pouco prudente, Deus iluminar a sua vida, ele vai reconhecer que somente Deus em sua vida pode resolver as coisas. era alimentação, era a questão da cultura, a questão da língua, mas Daniel, Ananias, Misael e Asarias, eles tinham um escudo de Deus sobre eles, eles tinham uma roldama espiritual, um campo de força ali e eles não permitiram que essas coisas entrassem em seus corações. Nem alimentação eles quiseram. Agora, por três anos, gente, por três anos, abriram mão. E a gente vai fechar nisso aqui. Que Deus conceda isso para a gente. Eu quero falar aqui. a gente ter capacidade para rejeitar as coisas, ter estrutura para rejeitar. Coisas boas, eu não estou falando de coisas ruins, não. Rejeitar coisa ruim é fácil demais, porque já é ruim, porque eu vou querer o que não presta. Agora, rejeitar coisas boas, coisas boas, coisas boas, mas o que que estava por trás daquelas coisas boas? O espírito, a influência, o envolvimento, a aliança, tudo isso estava por trás das coisas boas. E às vezes a gente fica numa situação difícil, encostado no canto da parede. Poxa, pastor, mas é, aquilo ali vai ser o pão para os meus filhos. Olha, mas esse caminho aqui é que vai me dar as condições para me ter uma vida amanhã. Mas a que preço? Aí é que é difícil você pegar e dizer não para aquilo. A que preço? O que está por trás sorrateiramente desta proposta? Desse caminho que você vai seguir? Qual a influência que tem nisso? O que vai te acompanhar espiritualmente nessa trajetória? Você tem boa aparência, jovem. Entra pelo caminho da beleza. Você vai ganhar dinheiro. Qual o espírito que vai te acompanhar? Você precisa pensar muito para saber? Olha, você canta bem, entra pelo mundo da música para ser famoso, para ganhar dinheiro. Qual o espírito vai acompanhar isso? A que preço? O que vai acompanhar isso? Quantos valores você vai ter que abrir mão para poder ser famoso? Para quem você vai ter que vender sua alma? Que tipo de empresário, que tipo de pessoas malignas você vai ter que conviver com elas, comer com elas e aceitar os seus conselhos? Isso é Babilônia que está aí, olha. Dizer não para isso, só quatro dentre tantos aqueles jovens conseguiram. Dizer não para toda essa fama, para todo esse mercado tão vasto onde você pode ficar rico e dar um bom futuro para os teus filhos, quantos vão conseguir dizer não? Uma proposta tão boa. Elvis Presley cantava na igreja. Sua mãe é uma pentecostal, mas nos dias que ele estava cantando o hino no posto de gasolina e aquele grande produtor passou e disse eu vou te fazer rico. Eu vou te fazer famoso, só você me acompanhar. Ele não pensou duas vezes, ele foi. A que preço? Ficou rico? Ficou. Ficou famoso? Ficou. Mas a que preço? A que preço? Acompanhar de qual espírito que arruinou uma geração nas drogas, no vício, no álcool, movidos e embalados pelo rock de um homem que estava na casa de Deus cantando hinos. Agora, isso eu acho o lado extremo, porque tem um lado sutil também da coisa. que a gente vive ali hoje. O meio termo, o morno. Não, você não precisa também cantar música mundana, você vai cantar música gospel. Mas que espírito você vai lançar sobre as pessoas? Um espírito que cega para a palavra, para a santificação e que joga para o lado carnal, para o lado mundano, para o lado sensual, despojado, irreverente. Tudo isso sutil, mas é tão danoso como o outro que descambou logo para o lado perverso que não presta. mas dentre eles haviam quatro. Dentre tantos, há alguns. Isso é povo de Deus. E para esses que ainda não são alguns, o apóstolo clama lá em Apocalipse, sai dela povo meu, para que não seja condenado com seus flagelos. Saia dessa doutrina errada, saia dessa Babilônia, saia desse erro, saia desse engano, saia dessa mentira, saia dessas palavras fictícias, saia disso e vinha para a realidade do Evangelho e sejam Daniel de Deus, sejam Ananias, sejam Azarias, sejam Misael, sejam um verdadeiro profeta do Senhor, não um falso que vai na televisão para pedir dinheiro, esse não é profeta não, isso é um mentiroso, o profeta vai na igreja para, na igreja, ou se ele aparecer na televisão, vai ser para levar uma mensagem que vai mover o povo ao arrependimento e levá-lo a palavra, mas para pedir dinheiro, esse é o mentiroso, esse é o falso, esse é o que está debaixo daquela influência de Nabucodonosor, transmitir só coisas boas, mas como diz o profeta Salomão, sábio Salomão, que há caminhos que parecem bons, mas no final são caminhos de morte, o que vai adiantar isso? Eu prefiro estar aqui comendo legumes, mas estar na presença de Deus, prefiro estar aqui, graças a Deus, nessa fartura espiritual, ao invés de estar numa fartura material, mas em decadência e longe da presença do Senhor, preferimos estar aqui com a boa, maravilhosa Bíblia Sagrada, aprendendo de Deus, sendo cheios do seu Espírito, nos dizem, vencilhando das coisas do mundo e das garras da Babilônia, de Satanás sobre nós e seguindo cada dia essa carreira que não foi proposta, do que a gente está recebendo nas costas tapinha do diabo e afago de Satanás, nós preferimos isso, estar na presença de Deus, onde o cajado, a vara nos consola, mas também nos guia por águas tranquilas de descanso e de refrigério para a nossa alma, amém? Daniel viveu o refrigério, ele passou momentos difíceis, ele suportou a prova, ele soube dizer não àquelas iguarias, mas no momento certo Deus o exaltou, da mesma maneira sou eu e é você meu irmão, você sabe dizer não ao diabo, ele tem uma exaltação para te dar, ele tem o escape dele para dar para você, ele tem, mas diga não, porque o escape de Deus é que é o melhor, o escape de Deus é que é o verdadeiro, o escape de Deus é que é a grande promessa de Deus na tua vida, vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. e aí é Legenda por Sônia Ruberti